Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural e Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Vitor Hugo Automóveis. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua permanência conosco aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. É sempre um prazer nós estamos entrando, estarmos entrando na sua casa com a sua permissão. Um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje, mais uma edição, como já falei, agradecendo aqui os nossos apoiadores culturais. Muito obrigado por vocês estarem conosco, possibilitando nós estarmos aqui presentes. Bem, hoje vamos conversar um pouquinho com uma pessoa que está substituindo, um grande amigo, uma pessoa conhecida de todos nós, que é sobre a cacisme. O presidente Pacheco está licenciado por problemas particulares, situações particulares. E quem está assumindo é o nosso também amigo e conhecido de Santa Maria, que é o Rodrigo Ribas. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje, a gente sabe, e eu sempre digo aqui, Rodrigo, que eu agradeço bastante o nosso convidado, porque nós sabemos que tem que fazer uma agenda especializada ali para poder estar aqui com a gente, com muitas coisas a serem feitas aí nessa correria do dia a dia. Mas é um prazer estar aqui contigo, Rodrigo. Obrigado, Coronel. O programa Cidadania e Segurança Pública, acho que são duas frentes que a cacisme encorpa de uma forma muito boa. Eu venho de uma família tradicional de desenvolvimentistas da cidade. Eu sou sobrinho bisneto do Manuel Ribas, que trouxe a aviação férrea para Santa Maria. E ao decorrer dos anos, muito ligado à questão da produção primária, especialmente no agronegócio. Então, tive avô, bisavô e pai, presidente da Associação Rural, que é a entidade que eu presidi até então. O Pacheco, que é de fato um amigo querido, um amigo comum, me chamou por ocasião dos primeiros inícios de fechamento de tudo na pandemia. Me chamou para a gente montar um grupo que nós passamos a chamada de Conselho de Presidentes. E ali, por ocasião da eleição, ele me chamou para ser o vice dele. Um amigo querido, ele falou para mim, quando me entregou a chave da cacisme para eu tomar conta, eu sempre fiz questão de dizer que o cargo seguia a disposição dele e segue. Mas ele, uma pessoa honrada como é, disse, porque eu me licenciei lá da Associação Rural. Ele falou, se eu pegar de novo a presidência da cacisme, tu vai pedir o teu cargo de novo na Rural? Eu falei, não, não faria isso. Ele falou, é, eu da mesma forma não faria. Ele me deixou totalmente à vontade, coronel, para tomar as decisões à frente da entidade, junto com a diretoria. E disse que não se meteria, que não faria nenhum tipo de óbice e que eu não o procurasse para tomar esse tipo de decisão. Eu digo, olha, como ex-presidente, talvez não. Mas como amigo que ele é, tu sempre vai estar à disposição para me dar um conselho, não vai? Ele falou, como amigo, sim. Porque, Rodrigo, tu me fez agora eu fazer aqui uma analogia, como faço sempre no nosso programa, uma questão que eu sempre digo aqui, cada um no seu quadrado, né? A questão Brigada Militar, nós falamos exatamente assim como tu falou agora, né? Aqueles oficiais mais antigos, aquele pessoal mais antigo, o soldado antigão lá, que já está na reserva, sempre é bom ouvi-los, né? Porque eles acumularam uma experiência dentro da corporação, dentro da atividade de cada um de nós, e que nós devemos, sim, ouvi-los, né? Tendo o aspecto da experiência já vivida, né? Do tempo que já passou. Então, é bem legal isso. Porque eu tenho certeza que não vai faltar um determinado momento em que tu não vai pegar um telefone e vai dar uma ligadinha, né? Para o Pacheco. Pacheco, eu estou com uma situação assim, o que é que tu acha? Porque, em primeiro lugar, pela confiança, segundo, a questão experiência, e eu acho que é assim que nós devemos agir, sem dúvida nenhuma, na questão do coletivo. Rodrigo, eu sempre tenho um orgulho muito grande quando nós falamos em cassisme, porque sempre falei isso para os presidentes, né? Que a cassisme, ela vai além daquilo que é previsto. Se nós formos analisar aqui e eu fazer a pergunta para ti, vem cá, qual a missão da cassisme? Tu vai me dizer, né? Toda a questão envolvendo a legalidade, a questão da indústria, do comércio, enfim. Mas a cassisme nos orgulha muito, Rodrigo, pelo fato dela ir além, né? E por isso mesmo, tu falaste aqui agora, que ela se encaixa perfeitamente dentro do aspecto do nosso programa aqui, né? Que é a questão da cidadania e da segurança pública. Então, eu gostaria que tu desse uma pincelada, né? Nessa, como é que eu vou dizer? Essas funções extras, vamos chamar assim, né? Extras, que a cassisme abraça com muita competência, porque ela é de Santa Maria e ela quer ver Santa Maria crescer em todos os seus aspectos, que é natural. Então, Coronel e demais telespectadores aí da edição. A cassisme é uma entidade que tem 125 anos. Ela é tão antiga quanto o Hospital de Caridade, para se ter uma noção. Verdade. Ela foi fundada pelos mesmos fundadores de quase tudo aqui em Santa Maria. Naturalmente, ela tem no seu corpo de ações fomentar, defender o empresariado, o comércio, indústria e serviço. Mas a cassisme empresta outras diversas atividades pró-cidadão de Santa Maria. Eu cito algumas. A ampliação do aeroporto municipal é feita através da cassisme. Agora, a ampliação da avenida Dom Ivo, que está sendo realizada, foi um projeto que foi doado pela cassisme. Saiu de dentro da cassisme o projeto. Saiu de dentro, é uma doação do projeto da cassisme. A própria criação do CONCEP, que é o Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa Maria, é uma parceria dos órgãos do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, que através dessas verbas, também com o apoio da Receita Federal, obtém verbas, às vezes uma apreensão de veículo, uma doação de veículo, a cassisme, através desse convênio. Foi responsável pela construção do CIOSP, o Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Maria. Tem uma novidade, eu acho que tu vai ter que chamar o Pacheco para ele te contar, de um novo espaço para a integração das polícias. Então, há uma série de ações ligadas à segurança. Tem o parque, muitos não sabem, o Parque da Nonoai, conhecido como Parque da Cassisme. É um parque aberto ao público, mantido com custos da cassisme, certo? Mas aberto ao público de forma a gerar ali uma área de lazer para a população. A própria FEISMA, ela surgiu como um plano, uma forma, de que a Cassisme pudesse apresentar para a comunidade o melhor do seu comércio, indústria e serviços. Então, essas e outras ações são realizadas pela Cassisme, que é uma entidade, repito, sem fins lucrativos e da utilidade pública. Então, a gente se insere, certamente, Coronel e demais espectadores, nessas questões que ultrapassam um pouco esse ponto ligado necessariamente ao comércio, ao empresariado e tudo mais. São ações, de fato, de cunho cidadão, que a gente presta à comunidade e nós temos talvez essa predileção pelo setor da segurança. Não tem dúvida. E a gente sempre diz, Rodrigo, que a questão segurança pública, ela tem um impacto direto em praticamente todas as nossas atividades. Seja ela lá dentro da minha casa, na minha questão totalmente particular e familiar, até na minha atividade comercial, na minha atividade profissional. Então, a comunidade como um todo, ela presta, sim, um agradecimento, tenho absoluta certeza, com isso que a Cassisme vem fazendo. Porque, Rodrigo, como eu falei no início, não é a missão, por exemplo, da Cassisme, o Concepro estar lá dentro. Não é. Mas por que isso vem acontecendo? Por causa da credibilidade e, principalmente, pela boa vontade dos integrantes da Cassisme, e agora, sob a tua coordenação, de ampliar o debate, encontrar soluções. E isso é fundamental para uma sociedade como nós queremos, da nossa cidade, crescermos e desenvolvermos da melhor forma. Veja, coronel, na nossa bandeira nacional, existem ali aquelas palavrinhas da ordem e o progresso. Talvez necessariamente nesta ordem, né? Sim, sim. Primeiro, há necessidade de haver uma ordem para, subsequentemente, nós obtivermos o progresso. O progresso. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, Rodrigo, como que está essa questão toda da administração do Concepro ali? Como que é levantado esses valores de apoio, enfim? A gente sabe que tudo, nada é gratuito, tudo tem o seu custo. Como é feito todos esses contatos aí, especificamente a questão Concepro? Então, o Concepro trata basicamente de um conselho que é presidido pelo nosso amigo Luiz Fernando Pacheco. Então, são verbas obtidas, como eu disse, dos ministérios federal, alguma coisa de doação da Receita Federal. E esses valores, através desse conselho, são revertidos. A gente tem ali também aquelas guaritas que foram colocadas, por exemplo, na frente do Nacional. Também no Praça Nova, lá também foi colocada uma guarita. Vai passando uma sensação de segurança. Mas também na subida da serra, ali na divisa entre Santa Maria e Itaara, foi feita uma reforma toda ali daquele quiosque, daquela central ali da Polícia Federal. Também é realizada através dessas ações. Mas a Cacismo também, Coronel, passando um pouco para o outro assunto, não se desliga das suas funções atuais. Não, claro, até porque nós fizemos um adendo aí, né? Correto. Nós continuamos realizando ações de fomento ao nosso comércio, indústria e serviços local. Nós temos o nosso programa Meio Dia em Pauta, que recebe personalidades e abre espaço para as pessoas se manifestarem e exporem as suas demandas locais. Nós temos o assunto E, que é basicamente um fomento a trazer conhecimento diretamente para segmentos ligados a essa parte de comércio e indústria. E nós temos também a realização da nossa FEISMA, que está sendo projetada para uma mudança de data. E eu tenho a expectativa, eu tenho a impressão, Coronel, que a FEISMA está precisando de uma casa nova. Talvez o centro de eventos tenha já dado tudo o que poderia dar, sempre adaptando para poder receber esse grandioso evento. Talvez a gente esteja precisando de uma casa nova para a FEISMA. E, nesse sentido, também já estamos em avançadas negociações com o novo reitor da Universidade Federal. A quem eu mando um abraço, Luciano Schuch. E para que a gente possa, eventualmente, vislumbrar a possibilidade de construir lá dentro da Universidade Federal um espaço que possa abrigar a nossa FEISMA. Olha, Rodrigo, uma das últimas vezes em que nós fizemos um bate-papo junto ao reitor, logo após ele ter assumido a reitoria da nossa Universidade, ele traz algumas novidades justamente dentro desse aspecto, porque nós sabemos que a Universidade, ela é imensa, é muito grande, né? E por que não ela ser um ponto a mais, né? Como nós tínhamos as feiras lá, né? E é do teu métier, né? Que nós tínhamos as feiras lá. Expofeira. Expofeira, exatamente. Lá na Universidade, depois, por motivos A, B ou C, que não nos interessam mais, né? Acabou não existindo mais, e isso foi, assim, ó, uma perda violenta para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, em todos os aspectos. E o reitor Schuch, ele começa a fomentar, né? E trazer para nós que, de repente, pode ter mais coisas dentro da Universidade. E tu vens agora trazendo para nós que, por que não, né? A nossa FEISMA se desenvolver lá naquele local, um local amplo, né? Um local, então, sem dúvida nenhuma, que é uma excelente ideia. É, esse projeto, ele estava já sendo tratado com esse tripé, né? A Universidade Federal, a Associação Rural de Santa Maria e a CACISMA. Eu estava tocando através da Associação Rural. Agora tem um novo presidente da Associação Rural, quem, estendo um abraço, o Tony Zanini, que assumiu lá a minha posição. Então, eu acho, Coronel, que existe um espaço muito grande para crescimento quando nós temos, na liderança, quando nós temos, como dirigentes dessas instituições, pessoas de boa vontade, que enxergam como positiva essas uniões, essas parcerias. E o pensamento coletivo. É. Quando eu estive lá apresentando, inicialmente, um projeto na Universidade Federal, muitos dos projetos que eu estava colocando, e aqui nós poderíamos fazer isso, aqui nós poderíamos fazer uma área de cultivo, e aqui nós poderíamos fazer um experimento com animais. Muitos professores falaram assim, ó, ah, já existe esse projeto dentro da Universidade. Aí o outro, ó, já existe essa parte das culturas. Eu digo, veja. Sim, mas e por que que não foi até agora? Nós não estamos sabendo disso. Talvez a necessidade de uma feira, de uma expo-feira, de uma expo agroindustrial, seja justamente a oportunidade de levarmos produtores rurais e apresentarmos o que tem de bons projetos, e tem bons projetos dentro da Universidade Federal, e fazer essa verdadeira união do campo e da cidade, do comércio e da indústria, com os experimentos científicos, com as teses, com os doutorados, enfim, com os experimentos bons que ocorrem dentro da Universidade, que às vezes não chegam até o, enfim, a nossa sociedade extra-muros. Porque são coisas que é papel da Universidade, né, dentro do setor acadêmico, de fazer todo este planejamento, mas aí, para que tudo dê certo, este planejamento, ele tem que sofrer uma execução. E aí é que está falhando, talvez. A teoria para a prática. Teoria para a prática. Perfeito, perfeito. Olha, está aqui a teoria e tudo mais, agora é o seguinte, precisamos colocar em prática, né, para se observar aí esse crescimento tão saudável que há em todos os locais. Rodrigo, uma questão também que preocupa a todos nós é a situação envolvendo o pós-pandemia, né, o que a CACISME teve de impacto durante todo o processo pandemia, porque nós sabemos que ficou toda aquela notoriedade de fica em casa, depois a gente vê como fica, enfim, né, que trouxe aí um prejuízo muito grande. Como a CACISME fez esse levantamento e como que ela está em fase de recuperação, né, do pós-pandemia? Então, talvez essa tenha sido, talvez, tenha sido, talvez, uma das razões pelas quais houve tanto desgaste do presidente Pacheco por ocasião desse momento. Já no passado ali, março e abril, houve a necessidade da criação desse conselho, reunindo 15 importantes entidades empresariais de Santa Maria, nesse conselho de presidentes, para tentar frear um pouco o ímpeto, na minha opinião, muito abusivo das autoridades, no fechamento demasiado, com algumas, inclusive, atitudes como, por exemplo, fechar o comércio às 5 horas e não às 6, a redução de uma hora que acabou possibilitando o aumento do público, né, a mesma coisa com relação ao transporte público. O que nós enxergamos, coronel, naquela ocasião, e eu me somei muito forte nesse momento aí, ainda enquanto presidente do agronegócio, foi porque o agronegócio não estava sendo atingido, nós continuávamos tocando, a mesma coisa com a Constituição Civil, que continuava com poucas restrições, mas a gente estava enxergando o nosso comércio, especialmente lojista, e o setor do transporte público sendo massacrado. Massacrado. E havia a necessidade de uma voz, de um contraponto, desse levantamento, nesse ponto, o Hospital de Caridade também foi muito importante, no levantamento de leitos, para que a gente evitasse de atingir bandeiras ainda mais restritivas, mas, de fato, eu acho que está na hora da gente pensar para frente. Eu dizia, por ocasião da pandemia, o pessoal falava, este é o novo normal, o novo normal, assim será o novo normal, e eu não compactuava desse pensamento. Para mim, a normalidade é a normalidade, e tudo que está fora dela é a normal. Então, eu enxergava que, ao final do processo, com máscaras, com gel, com restrições, com tudo, haveria o retorno à normalidade, que é isso aqui, é isso aqui que nós estamos passando agora, os eventos que a gente tem acompanhado, esse contato de novo entre as pessoas, e sempre procurando deixar, de forma facultativa, as pessoas que, por alguma razão, desejam se vacinar de duas a dez vezes, ou utilização de máscara, ou se mantendo resguardados nas suas casas. Então, no momento que isto é facultativo, é muito salutar, e no momento que é obrigatório, há necessidade das lideranças se colocarem contra alguns excessos do poder público. Perfeito, perfeito. Rodrigo, dentro então desse impacto, como tu falaste, evidentemente que tem, que houveram, vamos colocar aí, entre aspas, prejuízos em diversos setores. Dentro daquela questão, então, dos associados, cassisme, qual foi o ponto de mais impacto nesses prejuízos? Olha, tem relatos do presidente Pacheco, por ocasião, de associados que iam lá, esperavam ele no prédio da cassisme ali, para, de fato, chorar e desabafar. E talvez o maior impacto que eu enxergue, coronel, é a extinção de alguns empregos, de algumas atividades. Porque algumas atividades que elas, eventualmente, não sobrevivem, ou a redução de empregos em determinado segmento ou em determinada empresa, eles não são repostos necessariamente. Sabe? Há uma empresa que trabalha com 10 funcionários e que, por força de restrições, aprenda a trabalhar com apenas dois, na medida do possível. Sim. Ela só irá recontratar esses oito que perderam os seus empregos, se, de fato, houver uma expansão que justifique isso. Senão, esses empregos, de fato, eles são extintos. Certo. E algumas atividades que aconteciam e que perdem o seu capital, que perdem o seu imóvel, que entregam as suas contas, elas não são necessariamente reabertas pós-pandemia. São empresas que fecharam e fecharam. Fecharam. O cidadão que era empresário de algum ramo de lanche ou de algum ramo de vestuário e que se viu obrigado a fechar suas portas, ele também se viu obrigado a buscar outras atividades. E agora, estando nessas outras atividades, aquela atividade não será... Ele não vai retornar para aquela antiga. Não vai retomar. Exato. É uma atividade fechada. Foi muito danoso, mas eu acho que a gente está num espírito, né, coronel, de retomada, de buscar de novo esses eventos, esse estímulo e tocar na sua vida para frente. É por aí. É por aí. Rodrigo, sabemos então que tu estás exercendo esta atividade aí dentro do nosso linguajar aqui. Eu falo sempre da questão comando, né? Qual... A gente sabia também e nós acompanhamos aí um grande trecho desta caminhada do Pacheco e do Ribas em que estávamos sempre juntos, ou seja, tendo esta sintonia, essa sintonia. Então, eu tenho certeza que não foi difícil para ti assumir o comando porque tu estavas já caminhando ao lado dele. Então, a questão de planejamento futuro, né? Esta é a pergunta. Cassisme com o Rodrigo, o que que pretende aí a, num curto ou médio prazo, o que que temos aí de planejamento? Eu tenho dito, coronel, que a Cassisme tem uma camisa muito pesada, pra usar esse jargão do futebol, né? Eu enxergo uma responsabilidade muito, muito grande. De fato, eu tenho uma afinidade de pensamento e de aproximação com o Pacheco muito grande. É um cara que, de fato, foi uma escola pra mim, um exemplo pra mim de liderança, de coragem, de postura e me espelho muito nele, penso muito nele na tomada das decisões. Mas eu acho que, eu brinco também que eu estava muito confortável na cadeira da Associação Rural já há oito anos e muito enfronhado nesse agronegócio. Então, talvez uma dessas novidades que eu poderia trazer é justamente a atração de setores do comércio, da indústria e do serviço do agronegócio pra dentro da Cassisme. Porque esses setores não estão. Nós temos ali toda a indústria metal-mecânica, de construção de pavilhões, de implementos agrícolas, de tratores, mesmo de utilitários que pode ser trazido pra Cassisme. Toda uma gama de serviços ligados ao agronegócio, agricultura de precisão, essa parte de medição das áreas, um monitoramento de drone, isso também não está no escopo da Cassisme e pode ser trazido. E também a parte de comércios, de grãos, de insumos, produtos veterinários. Então, existe um universo muito grande de comércio, indústria e serviços do agronegócio que a nossa intenção com esse bom network que nós formamos à frente da Associação Rural trazer também pra dentro da nossa Cassisme. Olha, Rodrigo, essa tua narrativa agora, ela abre várias portas, sem dúvida nenhuma, e aí vem o que eu julgo assim, de forma importantíssima, que é a tua experiência agregada lá junto à associação e que pode sim trazer, como tu falaste agora, e que tem aí neste entendimento que tu fizeste agora, tem um casamento muito importante, não tem dúvida nenhuma. É um casamento, tu já está sendo aí o padrinho deste casamento e com o know-how, com o teu know-how de trazer isso pra dentro da Cassisme e a gente sabe que, inclusive, temos assim, uma propaganda, um marketing muito forte pra mostrar para a população de que o agro faz parte da nossa rotina de vida, em todos os aspectos. Nós aqui, agora, o agro está presente aqui. Então, como será importante, Rodrigo, esta efetivação que tu tens aí dessas tuas ideias de trazer isso pra dentro da Cassisme e eu tenho certeza que vai ser uma fase de bastante crescimento. Eu chamo a atenção para os amigos, para os espectadores que eventualmente visitem o nosso prédio ali na Cassisme. Com relação ao que tu disseste anteriormente do conservadorismo, dessa questão de tu observar o que foi feito pelos passados, se eu estou hoje no nono andar da Cassisme resolvendo alguns problemas, por assim dizer, demandas, mesmo estruturais do prédio, é porque alguém construiu esse prédio há anos atrás. Então, com relação a essa questão do agronegócio que eu chamo a atenção dos visitantes, é um mural muito bonito, uma pintura realizada pelo Amorete, que está lá no térreo da Cassisme, que traz na sua essência o agronegócio através da pecuária e da agricultura, que vai me faltar subsídios para afirmar isso, mas considerando 125 anos, as atividades mais fortes da época eram justamente ligadas ao agronegócio. Então, o agronegócio, a agricultura e a pecuária, elas estão intimamente ligadas, mesmo que originalmente à estrutura da Cassisme. Maravilha. Rodrigo, já nos avisaram lá que o nosso tempo está esgotando, eu quero aqui, antes de fazer o encerramento, eu quero desejar a ti muito sucesso, muita sorte, são, eu digo, Rodrigo, que são desafios que a vida vai lançando para a gente e que elas escolhem, esses desafios escolhem as pessoas que realmente têm condições. Então, eu tenho absoluta certeza de ter conhecido há muito tempo das atividades que tu já desempenhou, eu tenho certeza absoluta de que tu serás ali um substituto do Pacheco com muita altivez, com absoluta certeza. Então, e ao mesmo tempo, Rodrigo, eu quero colocar aqui o nosso programa, a TV Santa Maria à tua disposição, tendo qualquer situação e que tu julgues necessário ter o nosso apoio aqui, nós faremos aqui com muita satisfação, né, os assuntos envolvendo cassismo, enfim, porque todos nós temos o mesmo pensamento que eu falei para ti no início da questão do coletivo, né, quando Santa Maria cresce, todos nós evidentemente crescemos juntos, mas necessita sim desta união, né, de esforços, de nós estarmos com as mãos dadas, assim, seguindo o exemplo da própria cassismo, né, que ela abraça ali o concepro, está fazendo toda a questão do apoio a várias situações e que tem este pensamento coletivo. Então, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, te agradeço mais uma vez, desejando sucesso, né, que Deus te abençoe e nós sabemos também que nada se faz sozinho, né, tu tens uma equipe lá que te dá toda uma, uma, uma força, uma estrutura, né, e que essa equipe também aí que seja abençoada aí para vocês crescerem cada vez mais e a gente ter cada vez mais orgulho da nossa Cassisme. Obrigado, Coronel, obrigado pela oportunidade. De fato, a Cassisme traz essa consciência cidadã e nós temos, Coronel, isso é importante frisar e explicitar a todos, nós temos um respeito e um carinho muito grande pelas nossas forças de segurança, certo, nós respeitamos e nós acreditamos na importância dessas forças de segurança e vou aproveitar a tua deixa e fazer um agradecimento à nossa equipe lá da Cassisme, de fato, passaram por diversos presidentes e a Cassisme ela toca sozinho, a gente é só um comandante usando o seu jargão que vai passar e nesse talvez curto espaço de tempo aí a minha gestão vai via de regra até 31 de dezembro de 2023, então nós temos o final desse ano e o outro ano, nesse curto espaço de tempo aí eu espero dar minha contribuição e deixar a minha marca. Não tem dúvida e eu tenho absoluta certeza que vai ser assim, tá bem? Muito obrigado. Pessoal, tínhamos aqui, poderíamos ficar mais tempo, evidente, né? Conversando aqui e tirando informações do Rodrigo pela larga experiência que tem, embora sendo jovem, a gente fala aqui na experiência e sempre fala experiência aliada à questão de idade, mas o Rodrigo, jovem, iniciou também com bastante tempo atrás, toda a sua caminhada e tem experiência, sim, para levar a Cassisme à frente de todo esse know-how que nós falamos aqui. Eu acredito que a gente tenha atingido, sim, o objetivo proposto aqui de nós batermos um papo aqui com o Rodrigo que está à frente da Cassisme e que tenho certeza será um sucesso assim como outros presidentes também o fizeram. desta forma, nós encerramos esta edição de hoje, agradecendo sempre esta companhia de vocês e é por isso que estamos aqui, fazendo aquilo que vocês gostariam de ver, aquilo que vocês gostariam de assistir, tá bem? Eu peço, então, mais uma vez, que a semana que vem nós também estaremos aqui, portanto, estaremos juntos. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!